Olá, está no ar o Bom Dia Lep desta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. Confira agora os destaques desta edição. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí realiza audiência pública e define o plano de mídia do período eleitoral. A audiência pública para definição do plano de mídia das eleições 2024 foi realizada na sede do TRE Piauí e foi conduzida pelo doutor Washington Luiz, juiz da propaganda eleitoral da 63ª Zona Eleitoral. Feira Mais Inclusão promove a aceitação, a valorização e respeito às diferenças de pessoas com transtornos mentais e desenvolvimento econômico desse público. Desmatamentos criminosos e o uso da terra pela ação do homem no Brasil continuam aumentando os riscos climáticos. É o que aponta um mapeamento divulgado pela MapBiomas. O país já acumula saldo negativo em suas áreas naturais, com um total de mais de 100 milhões de perdas na cobertura de florestas. E ainda está aberta em Teresina a exposição itinerante Salvagarder Presente com Memórias. 14 peças levam o visitante a experimentar o que é belo e duradouro. E ontem o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí realizou uma audiência pública e definiu o plano de mídia do período eleitoral. A ordem de veiculação das propagandas eleitorais e a geração do horário eleitoral gratuito foram definidos na audiência. A audiência pública para definição do plano de mídia das eleições 2024 foi realizada na sede do TRE Piauí e foi conduzida pelo doutor Washington Luiz, juiz da propaganda eleitoral da 63ª Zona Eleitoral. Por meio de sorteio, ficou definido que a TV e Rádio Clube vão gerar os programas eleitorais para as demais emissoras no primeiro e se houver no segundo turno. A ordem de veiculação da propaganda dos candidatos a prefeito de Teresina para o primeiro dia vai começar com o programa de Fábio Novo do PT, seguido de Silvio Mendes do União Brasil, doutor Pessoa do PRD e logo em seguida Francinaldo Leão do PSOL. Esses partidos são os que disputam a prefeitura de Teresina e que possuem representação no Congresso Nacional. Com o plano de mídia definido, os candidatos agora podem planejar melhor as propagandas eleitorais que serão exibidas no horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. Exibição que começa no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno das eleições. A partir de agora todos os candidatos, os partidos, confederações estão com tempo disponível para todos os candidatos falarem seus planos de ações com relação à eleição desse pleito de 2024. Foi disponibilizado tempo suficiente para cada partido, agremiação, candidatos. É um horário eleitoral gratuito para que o cidadão eleitor possa ver cada plano de governo, cada estratégia de cada candidato e possa escolher, enfim, o melhor candidato. Nós estamos em plena campanha política, os partidos podem fazer comício, podem fazer passeadas, carreatas, inclusive com carro de som móvel, não pode é trio elétrico. Então, hoje nós estamos em plena campanha, é uma festa da democracia, os partidos têm que mostrar ao cidadão eleitor, os seus projetos, o seu plano de governo, até a festa da eleição, até o dia 3 de outubro. O presidente do TRE lembrou que propagandas e programas eleitorais devem servir para a apresentação de propostas. Ofensas pessoais a candidatos estão passíveis de punição. O próprio horário eleitoral gratuito é que os candidatos do partido mostrem seus programas, não pode haver abuso, ofender a honra de outro candidato. Durante a propaganda eleitoral gratuita, os partidos prejudicados podem entrar com uma reclamação perante o juiz eleitoral e obter, por exemplo, o direito de resposta. Então, é assegurado o horário eleitoral gratuito para que você mostre as suas ideias, o seu plano de gestão e não para ofender a honra dos candidatos e nem dos partidos políticos. Na audiência pública, o presidente do TRE fez ainda uma avaliação da campanha eleitoral até aqui. Está transcorrendo tudo de forma normal, tranquila. Houve apenas um episódio de violência política, me parece, aqui no norte do estado, na cidade de Madeiro. Mas aqui o processo eleitoral, o Piauí tradicionalmente é um estado pacato, ordeiro, não tem um histórico de violência. Então, nós esperamos que até o dia das eleições seja tudo tranquilo. E o papel da justiça eleitoral é assegurar a ordem, assegurar a tranquilidade e, sobretudo, assegurar o livre exercício do voto. Muito bem. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou que partilha de bens e divórcios consensuais poderão ser feitos extrajudicialmente, mesmo envolvendo crianças e adolescentes. A partir da resolução do Conselho Nacional de Justiça, inventários, partilhas de bens e divórcios consensuais poderão ser feitos em cartórios, ainda que envolvam herdeiros menores de 18 anos ou incapazes. Essa resolução do CNJ veio simplesmente a dar um maior plus à Lei nº 11.441, de 2007. Desde 2007, já era possível a lavratura de escrituras de inventário, divórcio e partilha no cartório. A extrajudicialização ou desjudicialização, como a gente chama. E agora, através de um pedido do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, foi aprovado por unanimidade, dia 20, terça-feira, essa resolução. O que acontece agora? Agora, todas as situações que visem a partilha, inventário e divórcio, podem ser realizadas no cartório, inclusive com filhos menores e incapazes. Aqui no Piauí já é possível, desde o ano passado, que foi um pleito da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões e o IBDFAM Piauí, que possibilitou a reforma do Código de Normas aqui do tribunal. Então, o que é que isso acontece? A gente agora é possível fazer esse tipo de partilha, mas tem que ter a presença do advogado e comprovado que aquela partilha vai ser igualitária a todos. A advogada também explica que no caso de divórcio consensual com filhos menores de idade, toda a parte envolvendo visitação e alimentos deve ser resolvida antes no âmbito judicial. Em relação ao divórcio, também é possível fazer extrajudicial, desde que também comprove-se o acordo. Mas em relação à guarda, a questão de alimentos, a visitação, a gente precisa já resolver no judiciário. Então, primeiro a gente resolve essa questão da criança no judiciário e após a gente consegue entrar com o divórcio e a partilha do bens no extrajudicial. A medida tem como objetivo desafogar o número de processos que tramitam no poder judiciário. De acordo com o CNJ, atualmente cerca de 80 milhões de processos estão em tramitação na justiça. Hoje nós temos cerca de 80 milhões de processos circulando a nível nacional e isso visa desafogar. O extrajudicial, os cartórios, eles têm esse longa mano de desafogar o judiciário, de ser parceiro nesse sentido. Então, essa medida vai fazer com que os processos de inventário de vossa partilha sejam mais céleres quando envolvam menores de idade. E veja depois do intervalo. Feira Mais Inclusão promove a aceitação, valorização e o respeito às diferenças de pessoas com transtornos mentais. Acreditamos que a produção rural é uma excelente força para mover a economia do Piauí. Trabalho que gera renda e dignidade. Agora na TV Assembleia você assiste o programa Piauí que produz. Vamos mostrar a riqueza e diversidade do Piauí. A agricultura familiar, o agronegócio, as indústrias, feiras e produtos. Com entrevistas exclusivas, matérias especiais, histórias inspiradoras. Eu te espero no Piauí que produz na TV Assembleia. Venha descobrir o que faz do Piauí um estado tão especial. Se liga, na TV, feita pra você. E a Feira Mais Inclusão promove a aceitação, valorização e o respeito. As diferenças de pessoas com transtornos mentais, além de desenvolver a economia sustentável. A Teresinha é mãe de uma criança com autismo. Vendo as dificuldades de encontrar produtos específicos para a filha, resolveu empreender. A partir da necessidade da minha filha, de não encontrar material adaptado. Então eu decidi eu mesma produzir esse material e empreender nesse ramo. Ela faz parte de uma das nove associações de apoio a pessoas com autismo e outras deficiências. Que estão participando da segunda-feira Mais Inclusão, promovida pela Associação Prismas. A importância disso aqui é única, gente. Se você imaginar que é a primeira feira do Brasil que reúne várias deficiências. O cego, o surto, o autista. E agora você vê que isso aqui, temos várias deficiências aqui juntas trabalhando. Temos pessoas autistas que confeccionam, que fazem bordados. Temos pessoas surdos que produzem, que têm suas vendas. Temos aqui o Gustavo Piapina, que tem uma loja e é cantor. Então, essa é uma importância na qual a gente pede que a sociedade abraça e venha conhecer e venha ver os talentos. Defensor dos direitos da pessoa com deficiência e autor de vários projetos de lei voltados para esse público, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores, esteve na abertura do evento e foi homenageado com o troféu Inclusão Transformadora. Nós temos aqui uma parceria com a Prisma. Meu mandato sempre está buscando essas conexões. Aqui em Teresina, a Prisma tem feito um belo trabalho. Já tivemos parceria na primeira feira realizada no ano passado e esse ano, novamente, fizemos questão de estar participando com emendas para ajudar a realizar essa feira, que é uma feira que estimula o empreendedorismo, especialmente das mães, que às vezes não tem como ter um emprego formal porque o tempo dela é absorvido, acompanhando as terapias do filho. O evento conta com o apoio de artistas e empresários que contribuem para o fortalecimento da feira. A segunda feira Mais Inclusão é uma feira que coloca todo mundo junto, juntos somos mais fortes, né? Eu tenho um sobrinho autista, sei o quanto é importante a inclusão. É com muita alegria que eu esteve esse prêmio, principalmente vindo de uma entidade de autistas como essa, que eu assisti desde o princípio, ajudei a formar as ideias de fundação dessa associação, desde muito tempo antes, faz muitas guerras, Lisângela luta e constrói essa sociedade. Outras autoridades estiveram presentes e também foram homenageadas. Entre eles, o secretário estadual para a inclusão da pessoa com deficiência. A CEID é parceira, sim, desses eventos, porque sabemos da importância desses eventos na vida das pessoas com deficiência. Aqui elas têm a oportunidade de apresentar os trabalhos que elas desenvolvem. Então, a CEID é o segundo ano que participa, apoiando ativamente. E vamos continuar sempre apoiando, porque sabemos que eventos como esse engrandecem ainda mais a inclusão de pessoas com deficiência no estado do Piauí. O evento será realizado até sábado, no complexo da Ponte Estaiada. E aqui eu quero convidar os terezinenses que, nesses três dias, possam vir aqui, adquirir a produção dessas famílias, porque é um estímulo a mais para essas pessoas terem ali a possibilidade de cuidar dos seus entes queridos. Geração de emprego e renda, mesmo que momentâneo, para quem precisa. Olha só, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva, visitou ontem o Complexo de Comunicação da Alep, no bairro Monte Castelo, Zona Sul de Teresina. Na oportunidade, ele realizou a entrega de veículos e equipamentos para a TV e a Rádio Assembleia. O presidente ainda anunciou o projeto de expansão da Comunicação Legislativa Estadual. A atual gestão da Alep tem investido em modernização e expansão. E uma das ações foi a reorganização do Complexo de Comunicação. Agora, TV e Rádio Assembleia trabalham ainda mais integradas na produção de conteúdo. Para facilitar, o estúdio da rádio foi transferido para o Complexo do Monte Castelo e ganhou muitas melhorias. O nosso Complexo de Comunicação é esse canal, o canal que precisamos fortalecer. O presidente Temístico deu um passo muito grande ao ter buscado o poder legislativo ter um canal de televisão. E hoje nós temos que dar continuidade ao processo de modernização, fazendo com que o público possa acompanhar a ação de cada deputado e deputada. E a gente sabe que a população vai saber se a gente tiver a capacidade de chegar com a informação. O nosso Complexo de Comunicação hoje está integrado. O presidente também conheceu o novo transmissor da TV e fez a ligação oficial do equipamento. Agora, a televisão tem um sinal de melhor qualidade na região de Teresina. Entregando os novos transmissores de Teresina, estamos chegando na grande Teresina, com a qualidade até melhor do que chega hoje os outros Complexos de Comunicação privados. Nós iremos em breve estar instalando em Parnaíba, Floriano e Picos o mesmo sistema de comunicação e com a mesma qualidade para que a gente possa chegar a ter com esses municípios uma integração. Nós não iremos só ter os transmissores em Parnaíba, Picos e Floriano. Nós vamos ter sucursais com repórter, produzindo matérias da região e integrando aqui com Teresina para a gente estar potencializando a cultura, o esporte, a arte, a educação, porque esse é o nosso maior desafio. Ainda durante a visita, o presidente fez a entrega de novos veículos para o jornalismo da rádio e da TV Assembleia. O presidente faz um gesto de compromisso com a TV e com a rádio Assembleia de mostrar o empenho dessa gestão de fazer um trabalho de integração dos veículos, que é o que o presidente Franzé tanto quer. Então hoje, na verdade há alguns meses já, a gente já está com a rádio aqui no nosso prédio do Monte Castelo. Não é mais prédio da TV, é prédio da rádio e da TV. O processo de expansão do sinal da TV surge como uma forma de estruturar e levar mais informação sobre o poder legislativo à sociedade piauiense. A TV Assembleia chegava a outros municípios com sinal analógico. Ainda neste ano vai chegar a Parnaíba, Picos e Floriano com sinal digital, depois do desligamento do sinal analógico. E deve chegar ainda a mais municípios a partir de 2025. Muito bom. A Assembleia Legislativa realizou uma ação contra o feminicídio nesta quinta-feira com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a legislação. O Serviço Social da Alep fez uma panfletagem sobre o tema na porta de entrada da casa. A iniciativa da Assembleia Legislativa tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância do trabalho da rede de proteção no combate à violência contra a mulher. Uma equipe de profissionais do Serviço Social da Casa entregou material publicitário e informativo como esse aqui, contra o feminicídio, para os servidores, servidoras e todas as pessoas que visitaram a sede do Poder Legislativo. É um mês que a gente atua no combate ao feminicídio, à violência contra as mulheres. E aí esses cartazes que o senhor recebeu, ele tem os endereços, os contatos das redes de proteção à mulher aqui no Piauí. E aí se o senhor conhecer alguma mulher que venha a ter algum tipo de violência, o senhor já entrega, já divulga, diz que esteve aqui na Assembleia, que conheceu. Salas da Assembleia Legislativa também receberam a visita do Serviço Social da Casa. A violência é um xingamento, ela é também uma violência psicológica, onde você... A violência patrimonial também é um tipo de violência que não é só aquela agressão física, mas através de xingamentos, de atos, que a mulher pode passar e aquele homem, aquela palavra como se fosse uma piada. Então, tudo isso a mulher sofre por conta de situações como essa. E muitas vezes ela é culpabilizada por essa situação, por colocar uma roupa mais curta. Às vezes o homem se acha no direito aí de violar o direito dessa mulher por ela não estar com uma roupa, com o corpo todo coberto. Então são coisas que a gente precisa se atentar para isso. A ação, que faz parte da campanha Agosto Lilás, pelo Feminicídio Zero, recebeu elogios de quem passou pela Assembleia Legislativa. Isso aqui já era para ter acontecido há muito tempo. É importante, né? É muito mais importante do que se imagina, porque nós somos a favor da paz e não da violência. Acho bastante importante, muito importante, principalmente em relação ao feminicídio, que as taxas são elevadíssimas. E é uma pauta essencial e que todo órgão deveria fazer. Com o aumento nos registros de violência contra a mulher, denunciar as agressões continua sendo uma das melhores formas de combater o problema. A rede protetiva de apoio à violência contra a mulher disponibiliza a Casa da Mulher Brasileira e dentro dessa Casa da Mulher Brasileira vai muito além da Casa da Mulher Brasileira. Ela pode fazer a denúncia na polícia, ela vai ter assistência social, Ministério Público, juizado, assim, dentro de todo um conjunto que essa mulher vai ter, todo um aparato para se resguardar da violência sofrida em casa, na rua e em tantos outros ambientes. Não pode é ficar em silêncio. Não, tem que denunciar, né? Isso tem que parar. A gente não pode aceitar, nos tempos de hoje, a violência contra a mulher de forma alguma. Inadmissível. Tem que denunciar e procurar toda a rede de proteção, sim. A Alep também realizou ontem a sessão solene em homenagem aos 30 anos da Cooperativa de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, a Coltap. A iniciativa do evento foi do deputado Francisco Lima, do PT, e contou também com a participação da deputada Elisângela Moura, do PCdoB. No plenário, Urucum, peças decorativas de coco e cestas com produtos típicos do campo. Cenário ideal para uma justa homenagem aos 30 anos de existência da Cooperativa de Trabalho de Prestação de Serviços para Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar. A Coltap tem sido uma grande parceira da agricultura familiar no estado do Piauí, assim também como a FETAG, e tem prestado relevante trabalho, relevante serviço aqui ao campo. Sabemos aí da importância dessa cooperativa e que possa vir mais 30 anos, 30 anos aí com muita força, com muita garra, porque o campo, quanto mais investimentos, mas também assistência técnica e pessoas para juntos poder estar lá acompanhando, fazendo um trabalho, isso vai garantir desenvolvimento para o estado do Piauí, como também alimento saudável de qualidade. A cooperativa é composta por diversos profissionais ligados ao campo, que trabalham no desenvolvimento de projetos voltados para o semiárido, a Serra da Capivara, o território dos cocais, entre outros. Criamos a Coltap em 94, depois, numa discussão, chegamos à conclusão que não bastava só técnicos agrícolas, e aí ampliamos para sociólogos, para agronos, para veterinários. Sim, uma cooperativa multidisciplinar de prestação de serviço, visando, sobretudo, o fortalecimento da agricultura familiar. E tem sido essa trajetória toda, esse foco da cooperativa junto aos movimentos sociais. Técnicos da cooperativa e produtores rurais prestigiaram a sessão solene, que é resultado de proposição do deputado estadual Francisco Lima. A Coltap é uma cooperativa de técnicos de ensino médio e superior, que prestam serviços em várias áreas, mas principalmente nessa área do desenvolvimento rural, de apoio à agricultura familiar e à agroecologia. Então, é uma importante entidade que nasceu dentro de uma discussão de um grupo de técnicos egressos do EMATER, mas que se ampliou e hoje tem uma atuação em todo o estado do Piauí. Então, é uma entidade com compromisso social, com compromisso com a agricultura familiar, com a agroecologia, com a reforma agrária, e que presta um relevante serviço para o estado do Piauí. Na volta, você vai ver desmatamentos criminosos e o uso da terra pela ação do homem no Brasil continuam aumentando os riscos climáticos. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Costa, advogada, e hoje eu vim falar sobre o núcleo do consumidor da OAB Piauí. Está em pleno funcionamento no Espaço Cidadão do Shopping Rio Puti. É um serviço voluntário e gratuito, com a finalidade de esclarecer dúvidas dos cidadãos sobre seus direitos do consumidor. Criado pela Comissão de Direito do Consumidor da OAB Piauí, o núcleo coloca à disposição da sociedade um time de advogados especialistas para atendimento à sociedade. Então, se você tiver complicações em relação a algum produto ou serviço, pode nos procurar que nós vamos assegurar a efetivação dos seus direitos. Começou a Olimpíada Nacional de Ciências. O evento conta com mais de 4 milhões de inscritos em mais de 5 mil municípios de todo o Brasil. É um evento que é voltado para estudantes do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E para falar sobre a grande oportunidade para esses estudantes piauienses, eu converso agora com o professor Jean Cata Preta, coordenador-geral da Olimpíada Nacional de Ciências. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Bom Dia LEP. Falar dessas Olimpíadas, que você me dizia aqui agora há pouco, desde 2016, é isso, professor, que elas existem? Vamos complementar essa informação? Bom dia. Bom dia para todos que nos assistem. Desde 2016, começou a Olimpíada Nacional de Ciências. Ela é uma realização do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ela é organizada desde a primeira versão pela Universidade Federal do Piauí. É a UFP que organiza ela. E é uma Olimpíada que não necessariamente é voltada para faculdades, né? Isso é o ensino da educação básica, professor. Sim. A Olimpíada funciona para estudantes da educação básica, desde o sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E é a única Olimpíada interdisciplinar do conhecimento que existe no Brasil. Tem astronomia, biologia, física, química e história. Escolas públicas e privadas, né? Escolas públicas e privadas, sem distinção. O senhor que está na organização do evento ficou satisfeito com a quantidade de inscritos? Você acha que está crescendo a Olimpíada? Esse ano a gente bateu um recorde de inscrições. Se você imaginar que o Brasil tem 5.570 municípios, e desses, 5.032 municípios participaram da ONC com mais de 4 milhões de estudantes, a UFP está chegando a 92% dos municípios do Brasil. É uma coisa gigante. Impressionante, né? E tudo daqui do Piauí, né? Partindo do Piauí, que é mais importante. Tudo coordenado aqui na Universidade Federal do Piauí. Professor, vamos explicar para o nosso telespectador como é que é essa Olimpíada. São projetos de ciências que eles apresentam, aí tem aquela feira. Explica mais ou menos para que as pessoas entendam, professor. Bom, a Olimpíada Nacional de Ciências, assim como as outras Olimpíadas do Conhecimento, ela visa principalmente a divulgação da ciência e do conhecimento como um todo. Nesse objetivo, a ONC tem desafios que são resolvidos de forma online e de forma presencial por todos esses estudantes. Essa foi a primeira etapa que aconteceu e a gente ainda vai ter uma segunda etapa. Em setembro, né? Em setembro, dia 12 e 13 de setembro. E aí envolvem várias disciplinas, né? Química, enfim, tudo que envolve a educação básica, não é isso? Na verdade, Astronomia, Biologia, Física, Química e História. Que legal. E a ONC, pela facilidade de participação e pela, além de ser gratuita, não cobra um centavo, não cobra praticamente nada, já que ela é feita com recursos federais. Então, a participação das escolas públicas é enorme. A gente tem cerca de 60% dos premiados e estudantes de escola pública. Professor, para o aluno, o estudante, eu acredito que seja uma experiência única, né? Porque ele é envolvido e entra nesse mundo das ciências e, de repente, pode levar para toda uma vida, né? Um projeto desse, uma participação dessa, pode motivar caminhos, não é isso, professor? A gente tem exemplos, já que a Olimpíada acontece desde 2016, a gente tem exemplos de estudantes que foram medalhistas na ONC e hoje estudam no MIT, estudam em Harvard, estudam em Oxford. Olha que legal. Então, isso, a Olimpíada do Conhecimento chamou a atenção e eles acabaram indo para voos maiores. E o que é exposto, o que é discutido lá, vai para o dia a dia, vai para o mundo científico também, não é, professor? Sim, e, inclusive, esse é o motivo do engajamento das redes sociais. A ONC, que a gente chama ONC, né? Ela virou um fenômeno nas redes sociais. Eu ia te perguntar isso. Tanto que a gente tem, desde 2021, o patrocínio da Petrobras, que financia uma parte da Olimpíada, né? E a ONU, através do Fundo de População para as Nações Unidas, reconheceu a ONC como a Olimpíada do Conhecimento que mais premia meninas no planeta Terra. E isso não é pouco. Todo ano, a ONU dá cinco troféus para uma menina de cada região do Brasil, a mais bem colocada de escola pública. O prêmio vem em troféu e na aquisição de conhecimento, o colégio também recebe reconhecimento com isso, né? Todos os estudantes recebem certificados e os que conseguem um desempenho melhor recebem medalhas. E o que acontece hoje em dia? Tem várias universidades que aceitam, ao invés do Enem, estudantes que são medalhistas de outras Olimpíadas. A USP, a Unicamp, a Unifei, várias universidades do Brasil. Sim. Então, mais do que a medalha em si, o certificado, às vezes, tem mais valor do que a própria medalha. Que é uma experiência que vai para a vida toda, conforme a gente falou agora há pouco. Professor, o senhor falou do sucesso nas redes sociais, como é que é esse engajamento mesmo? É muito grande, porque são vários estudantes, é todo um corpo técnico de professores participando. E aí, eu acredito que as visualizações desse projeto são enormes, né? Tudo que a gente coloca na rede social, vira rapidinho, viraliza. A gente coloca um post agora de manhã. Quando for amanhã de manhã, você pode olhar lá. Tem, no mínimo, aí 30, 40 mil visualizações. É rápido demais. É a rede social do bem, né, professor? Que coisa boa. Então, só uma última informação aqui, o John Ratapini, para eu terminar aqui a entrevista. Vamos falar da segunda fase. Nós tivemos a primeira fase agora, né? Isso. E a segunda fase no mês de setembro. Isso. A segunda fase, que são desafios discursivos, ela ocorre única e exclusivamente de maneira online, nos dias 12 e 13 de setembro. Então, está certo. Está aí. Parabéns, tá, professor, pela organização do evento, por esse evento, e que ele possa estar sempre se repetindo por diversas vezes. Que coisa boa a gente tem que repetir, não é isso? Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre a ONC e a gente espera que cada vez mais ela continue crescendo e atraindo essa quantidade de jovens. E nós aqui da TV Assembleia vamos sempre estar repercutindo as Olimpíadas e todos esses assuntos que são importantes para a nossa sociedade. Por falar nisso, vamos agora para um assunto preocupante. Desmatamentos criminosos e o uso da terra pela ação do homem no Brasil continuam aumentando os riscos climáticos. É o que aponta um mapeamento divulgado pela MapBiomas. Os detalhes você acompanha agora. De acordo com o estudo que analisa dados de 1985 a 2023, o país já acumula saldo negativo em suas áreas naturais, com um total de mais de 100 milhões de perdas na cobertura de florestas. Metade disso, 50% na Amazônia, 35% no Cerrado, 7% na Caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro, só tem no Brasil a Caatinga e no Nordeste, e cerca de 3% no Pampa, que são os principais biomas do Brasil, ao lado do Pantanal, que, felizmente, há uma indicação nesse estudo que no Pantanal houve, embora tenha havido redução de áreas de espelhos d'água, a área florestada cresceu nesse período. O mapeamento apontou ainda que as terras indígenas são as áreas mais preservadas no país. Um outro dado importante do estudo é que as terras indígenas, que correspondem a cerca de 1% do nosso território, melhor dizendo, a cerca de 13% do nosso território, só teve 1% nesse período de desmatamento. Então, tem notícias preocupantes, tem notícias razoáveis, mas que são instrumentos importantes para pensar políticas públicas. Esse estudo, portanto, é um alerta para os governos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, para que a gente possa pensar na perspectiva da sustentabilidade e um futuro melhor para nós e para as futuras gerações. O pesquisador lembra ainda que mesmo o Brasil possuindo uma das legislações mais rigorosas e com punição para quem desmata ilegalmente, ainda há dificuldade na fiscalização desses crimes. Nós não temos a mesma capacidade de outros países de fazer cumprir a lei, de ter uma fiscalização eficiente, de ter uma sociedade civil que possa estar denunciando os crimes ambientais. O Ministério Público, que tem sido atuante, precisa ser mais atuante nas denúncias, exatamente para que poder público e sociedade possam agir juntos. É preciso essa ação conjunta da sociedade com os governos, exatamente para que a gente possa evitar, por exemplo, os desmatamentos ilegais. Então, os pesquisadores, a ONU, estão nos informando que as mudanças climáticas devem atingir os lugares de maior fragilidade ambiental e social, o que torna o problema ainda muito mais grave, o que nos obriga a pensar e a refletir sobre o nosso futuro. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estipulou o prazo, até o início de agosto deste ano, para a destinação adequada dos rejeitos nos municípios piauienses. As cidades que não cumprirem a medida estão sujeitas a multas e processos judiciais. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, instituído em 2022, é um pilar da política nacional para acabar com os aterros controlados e lixões a céu aberto. O prazo final para os municípios darem destinação adequada a esses rejeitos esgotou no dia 2 de agosto. Mas, de acordo com o Ministério Público do Piauí, a maior parte das cidades do Estado não conseguiu cumprir com a data, mas podem fazer um acordo com as autoridades para evitarem autuações e processos criminais. Nesses municípios que nós já tratamos, foram feitos termos de ajustamento de conduta com alguns deles e alguns deles já encerraram ali mesmo, naquela oportunidade do prazo que foi dado, termos de ajustamento de conduta. Alguns não encerraram, passamos que, diante do crime ambiental e considerando o gestor municipal ser o prefeito, esse crime é processado pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, levamos essas informações ao Procurador-Geral de Justiça e foram chamados para o acordo e não perseguição penal, onde o Ministério Público abre mão do ajuizamento de ação mediante um acordo. Então, houve uma segunda fase, onde esses municípios já, esses prefeitos, já entenderam melhor e já encerraram com mais celeridade os seus lixões. Esses que não encerraram a execução do TAC, a execução também do ANPP, e continuam a denúncia criminal, ela passa a continuar perante o Tribunal de Justiça. Essa já é a terceira prorrogação de prazo implementada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A primeira foi em 2014, mas, como os municípios não conseguiram atender a regulamentação, foi estendida para 2022 e, posteriormente, para agosto de 2024. Para esse ambientalista, a manutenção dos lixões e aterros controlados contribuem para uma série de malefícios para o meio ambiente e para a população. O meio ambiente é impactado, né? Nós temos aí o churume, né? Essas infiltrações que vão atingir o lençol freático. Nós somos aqui um exemplo de lençol freático, né? De subterrâneo de água. E aí, essa água vai ser contaminada, provocando toda uma destruição de um ecossistema e contaminando aí essa água, que vai trazer danos à saúde da população. Para amenizar essa situação, muitas são as medidas que podem ser tomadas, entre as principais, a reeducação e contribuição da população para o descarte correto e políticas públicas eficazes nas esferas nacional, estadual e municipal. Primeiro, a população tem que entender que essa cultura tem que ser mudada, né? Ela tem que cuidar do seu próprio lixo. E, dessa forma, que ela é que vai ser atingida por essa contaminação, nós vamos ter aí o aumento de algumas doenças, né? A saúde dessa população, até para a reprodução, nós conseguimos aí algumas modificações genéticas por conta dessa contaminação. Então, isso é um impacto gigante na população. A novidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos para 2025 é a obrigação para que todas as cidades cobrem taxas pelos serviços de manejo e resíduos. E os municípios que não estabelecerem a cobrança podem sofrer punições na lei de responsabilidade fiscal. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o novo marco do saneamento, que já foi uma lei de 2020, não cobrar por esse resíduo, por esse serviço, o município está sujeito à renúncia de receita. É uma das punições com implicação na lei de responsabilidade fiscal. Tanto é que para ganhar o prazo que foi dado para o rejeito, que antes era até 2020, com o novo marco do saneamento, para ganhar até 2024 para municípios até 50 mil habitantes, ele precisava já ter o estudo de cobrança. Porque o legislador entendeu que para resolver definitivamente, precisa ter a contrapartida desse recurso para solucionar a questão do serviço público. E ainda hoje, você vai ver o que tem na programação cultural piauiense. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br.tv e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Vamos falar de cultura? Está aberta em Teresina a exposição itinerante Salve Garder, presente com memórias. 14 peças que levam o visitante a experimentar o que é belo e duradouro. No mundo em que tudo é rápido e instantâneo, a arte é uma das formas de se evitar as superficialidades dos nossos tempos. E na busca pela arte bela e consistente, que dura perante o tempo, surgiu esta exposição itinerante aqui na capital. 14 peças oferecem ao público uma experiência com a beleza dos mais diversos estilos de pintura. E a maioria das obras são de artistas piauienses. O Salve Garder, presente com memórias, é o nome da exposição aqui, composta de 14 telas de 12 artistas. Dentre eles, nós temos obra do Píndaro, Castelo Branco, tem minha, tem do Fabiano Campos. Então, assim, está muito rica. O que é precioso, que são nossos artistas brasileiros, especialmente os piauienses, as nossas obras de arte. E esses artistas, que são realmente aquelas pessoas que apontam para o céu, que são luz, né? Então, dá todo esse apoio necessário ao nosso artista. As peças estão expostas em uma loja de móveis e de decoração. A ideia é mostrar as obras ambientadas ao mobiliário dos cômodos de uma residência. Desde o início, era uma ideia de ter um lugar diferente, que não fosse uma loja com cara de loja. Que fosse um ambiente com cara de casa, que acolhesse. E quando você pensa em casa, você pensa também em decoração, em colocar ali a cereja do bolo, né? Que é a decoração do ambiente. E para proporcionar esse ambiente mais acolhedor, nada melhor do que colocar a arte. A arte que fala sobre a gente, né? A gente tem que escolher algo que tem a ver com a nossa personalidade. E quando você pensa em casa, você pensa realmente em colocar algo que te traz aconchego. E o quadro, principalmente os quadros dos artistas piauíenses, tem muito a nossa cara, né? Ao todo, 12 artistas estão com obras expostas ao público. Um deles é o Pádua Andrade, que une nos seus trabalhos o paisagismo e o regionalismo, para salvaguardar na arte as paisagens comuns do nosso Piauí. Eu costumo dizer que tem um psiquiatra extemporâneo que diz o seguinte, nós somos muito o que fomos na infância. Eu trago isso aqui porque ao longo da minha existência, eu sempre convivi muito com isso. de viagens, de andanças. E o que eu vejo muito são alguma coisa ligada à natureza, essa coisa muito bucólica que nós temos aqui no nosso Nordeste. E você que curte apreciar as obras e os diversos estilos dos artistas piauienses, A exposição segue em cartaz com dois locais para visitação. Na Mamartre, nós temos 50 telas, né? Que são dessa exposição, salvagardê. E aqui são 12 telas, né? Salvagardê, não, 14 telas. São 12 artistas, 14 telas aqui na Mesa e Arte. Está aberto diariamente, manhã e tarde, até às 19 horas. Então, é de muito fácil acesso. Vamos conferir os destaques da cultura com a nossa produtora Maria Luísa. Maria, o que é que tem de bom para aproveitar neste fim de semana? Oi, pessoal, bom dia. Hoje, às 18 horas, o Festival Internacional de Grafite, o Rua Skrill, abre a sexta edição com o tema Terezina, Arte e Cultura. Uma homenagem aos 172 anos da nossa capital. O festival visa valorizar a cultura e hip-hop e a arte urbana. A programação conta com apresentações culturais, atendimentos gratuitos e produção de murais no bairro Parque Brasil. Hoje, também, o Segundo Os Bar recebe duas grandes bandas piauienses, Alma Roots e Batuque Elétrico. O evento, com bucada, está de volta e vai rolar uma mistura de ritmos na zona norte de Terezina. É hoje, a partir das 21 horas. Já amanhã, a banda Cassis apresenta o show de lançamento do segundo EP, intitulado Portátil. O evento acontece no Palácio da Música, em Terezina, às 19 horas e 30 minutos. E a entrada é apenas um quilo de ração para cachorro ou gato. No evento, haverá também o lançamento do clipe Pertencer, Uma produção audiovisual piauiense, feita majoritariamente por mulheres. Pertencer busca conscientizar e sensibilizar o público sobre questões pertinentes à comunidade LGBTQIA PN+. E o ser mulher dentro dessa realidade. E na segunda-feira, o Festi Luso de 2024 chega com uma programação diversa e potente. Com espetáculos do Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Homenageando o poeta Hélio Ferreira, em uma programação visual, o evento começa no dia 26 e se estende até dia 31 de agosto, em diversos espaços culturais de Terezina. Para mais informações com relação à programação, é só entrar no Instagram do festival. Para você, um ótimo sextou, bom fim de semana e até a próxima. É isso, obrigado Maria Luísa. E no próximo bloco, você confere os destaques do esporte piauiense. Caros parlamentares, sejam muito bem-vindos ao futuro. A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí dá um salto e aterriza com muita segurança no que existe de mais moderno e não estamos falando só do conforto e da beleza do novo plenário, deputado Valdemar Macedo. Nossa casa agora conta com um sistema Leges, que vai proporcionar mais transparência, praticidade e modernidade para a nossa rotina. Para começar, teremos um registro de presença eletrônico. Ao entrar no plenário para a sessão, todos os parlamentares devem, por meio da biometria, fazer o seu registro de presença. O registro pode ser feito em qualquer um dos terminais. Importante deixar claro que o registro de presença pode ser feito a qualquer momento durante a sessão. Na sequência, a sessão se dará normalmente com as leituras de ata e das matérias do dia. As ordens do dia serão lidas pelo presidente e exibidas individualmente no painel eletrônico de votações. E cada parlamentar poderá votar de sua própria mesa de forma simbólica, nominal ou secreta, a depender do caso. As cédulas impressas não serão mais utilizadas. As votações poderão ser simbólicas quando o presidente, com a leitura da emenda da proposição, convida os parlamentares a votarem como favoráveis, permanecendo como estão ou contrários, manifestando-se por meio de gestos. O operador do painel, neste momento, registrará o resultado da votação. Na votação nominal, as proposições são realizadas pelo presidente, constatando o quórum mínimo necessário e o tipo da matéria. Em seguida, o presidente fará a leitura da emenda da proposição e abre o processo de votação. O operador do painel, neste momento, abre a matéria para discussão e votação. E é então que aparecerá no terminal de cada parlamentar as opções de votação. Sim, não e abstenção. Após o registro do voto do parlamentar, haverá a necessidade de confirmação do voto por meio de biometria no terminal em cada uma das proposições. Por fim, será exibido o voto de cada parlamentar no painel de votação. Na votação secreta, repete-se o procedimento da votação nominal, com as diferenças de que os votos de cada parlamentar não serão exibidos no painel de votação em tempo real. Não haverá possibilidade de alteração de voto depois do registro do voto com a biometria. O resultado final e o total de votos sim, não e abstenção só serão exibidos no final da votação. Durante a realização da sessão, o parlamentar poderá, a qualquer momento, inscrever-se para o uso da palavra a depender da autorização da fala pelo presidente. Desejamos a todos um excelente trabalho e que este novo plenário seja palco de discussões que levem o estado do Piauí cada vez mais perto das necessidades de sua gente. Motivo pelo qual nos esmeramos todos os dias. Senhoras e senhores, o futuro é agora. E agora vamos saber os destaques do esporte com o nosso comentarista Flávio Meirelles. E aí Flávio, qual a boa de hoje? Tudo bem, vamos falar de futebol e vamos falar de futsal. Vamos começar com a série B do campeonato piauiense? Olha, um dos times que busca voltar a elite do futebol piauiense é o Piauí. O Enxuga Rato tem um atleta que nunca havia jogado por aqui, mas que tem uma forte ligação com o nosso estado. Com vocês, o Leandro Cabecinha. Leandro José Lima da Silva, mas pode chamar de Leandro Cabecinha. A circunferência do crânio do atleta meio que explica o apelido inusitado. E se são os cearenses que têm a fama de ter uma cabeça mais avantajada, o Cabecinha foge à regra. O lateral esquerdo é paraense de Tucuruí, mas possui sangue piauiense, já que a maioria dos parentes dele são daqui do Piauí. E mal chegou, e Leandro já está se sentindo em casa. Minha família praticamente 90% é daqui do Piauí. E quando eu tive a oportunidade e o convite de vir jogar aqui, ficava muito feliz pelo convite que me deram. E não pensei em duas vezes aceitar. E já tive a oportunidade também de rever familiares aí que faz tempo que eu não via. E conhecer também familiares que eu não conhecia, né? Tipo pequenos também, primos que eu não conhecia. Então tive essa oportunidade de conhecer também. O lateral não esconde que estar perto da família foi um fator decisivo para assinar com o Enxuga Rato, para facilitar a adaptação ao novo clube. Já que Leandro é uma das caras novas do Rubro Anil. Principalmente para o técnico Wallace Lemos. Me chamou muita atenção as características ofensivas. Um atleta de transição rápida, né? De linha defensiva para linha ofensiva. E agregava bem com a característica do Maico, que é o nosso outro lateral, que é um atleta mais lateral, lateral, trabalhando numa linha de quatro mais composto, né? Então, dentro do que eu vejo de necessidade, de mudança de característica dentro do setor, ele agregou bem e vem performando com muita capacidade e buscando o seu espaço dentro da equipe titular também. Minha chegada foi muito boa, né? Recepção maravilhosa. Tive alguns companheiros ali que já enfrentei, né? Por outros campeonatos aí, pelo mundo da bola. E falar um pouco do professor Wallace, professor muito trabalhador, né? Muito justo, né? Tudo que ele faz no dia a dia. Estou me adaptando bem, né? Até porque também a questão do sol aqui no pai também é muito quente. Isso não é um problema pra mim. Podem questão falando da equipe. Equipe muito forte, né? Cada um buscando seu espaço no dia a dia. A equipe está muito focada. Pensei o jogo de sábado aí. E espero que a gente possa fazer um bom estré. Leandro chega para a missão mais importante do calendário do Enxuga-Rato em 2024. A disputa da Série B do Estadual. E uma possível conquista do acesso e do título da segunda divisão verá um significado ainda mais especial para este paraense com sangue piauiense. Seria, acho que, a cereja do bom, né? Conseguir esse acesso, consequentemente o título aí. A gente trabalha pra isso, né? E no estádio tão querido pra mim e pra minha família aí seria ideal. A Série B começa amanhã, mas também tem jogo no domingo. Então, só pra reforçar como vai ser essa rodada, no sábado, às 17 horas, tem o jogo entre o Piauí e o Comercial. E no domingo, às 4 horas da tarde, o jogo entre o Atlético Piauiense e o Caixara. Os dois jogos vão ser no estádio Lindolfo Monteiro, tá bom? Vamos mudar de assunto e falar de futsal? Vamos. Ricardo, olha, final do campeonato. Já joguei futsal bem, eu também. Eu já joguei bem, depois enganei bem, mas hoje eu só cubro matéria mesmo. A final do campeonato metropolitano do Sume 20 é hoje, às 8 horas da noite, no ginásio Petrônio Vasconcelos, no Lourival Panente, aqui na Zona Sul de Terezina. E nós acompanhamos os últimos ajustes dos dois times que estão na decisão. Agora a gente confere como foi que a ABB se preparou pra esse confronto. A derrota é algo que o ABB Mesa 14 até agora não conheceu nesse campeonato metropolitano de futsal. Em cinco jogos, o time venceu todos. O último, de goleada, 9 a 1 em cima do Novo Poti. A boa campanha até agora rendeu ao clube o melhor ataque, com 30 gols marcados. E a melhor defesa, com apenas 8 gols sofridos. Treino, bastante treino. A estratégia é essa. Treino, treino, treino. E botar na cabeça dos meninos que eles conseguem fazer sempre o melhor. O resultado é fruto de um trabalho que iniciou ainda no comecinho do ano. E os atletas sabem disso. Fruto de muito trabalho, né, do professor Danilo. Desde o começo do ano, estamos treinando forte, vai chegar bem na competição. E na semifinal, a gente sabia que a equipe não era muito forte. A gente já tinha goleado eles na fase de grupos. E agora é focar na final, né, pra gente poder sair campeão. A gente vem trabalhando já, com um tempo, uns 2, 3 meses de preparação, treinando duro. E aquela coisa, né, quem planta vai colher. E a gente tá na final com o melhor campanha, né, melhor ataque, melhor defesa. Graças a Deus, a gente vai entrar no sábado. Não tem final definida ainda, mas a gente vai entrar ligado pra ser campeão. Mais uma vez, ano passado a gente foi campeão do Pio Ense também, sub-20. E graças a Deus, mais uma vez, a gente tá na final. A final contra o MP3 será um desafio para a equipe que é bicampeã da competição. O time do MP3, muito bom time. A gente observou, nós, os atletas também, assistiram o jogo contra Campo Lago. Viram quais são os pontos positivos deles, certo? E a gente trabalhou em cima disso. O trabalho foi feito em cima dos pontos positivos deles. Que é o que a gente vai trabalhando na nossa defesa. E em cima dos pontos negativos dele, a gente trabalhou o nosso ataque. E apesar de ser favorita, o lance aqui é não confiar nessas ideias. E sim, trabalhar focado na busca do tricampeonato. Futsal é futsal, é os quatro contra quatro na quadra. Se a gente só entrar com favoritismo, não entrar com vontade, a gente perde. Então tem que entrar ligado. A equipe deles também não é equipe besta, tá na final, também tem seus méritos. E é isso aí, vamos entrar ligado e confiar em Deus e vai sair com a vitória e com o título. Quem também está na decisão é o MP3. Então bora conhecer a história do time que está disputando pela primeira vez na história a final do Metropolitano. Quem vem acompanhando o campeonato Metropolitano de futsal, certamente deve lembrar desse cara aí. Joel, uma das estrelas do time sub-20 do MP3. Na semifinal, contra o favorito Campo Largo, o jovem atleta fez três gols e ajudou a equipe a ir para a final da competição. O objetivo dele é bem claro, se destacar no futsal e alcançar as melhores oportunidades no esporte. Talento, ele já provou que tem. Tenho um objetivo de me destacar no meu futebol, pelo Terezinho, por fora também, e me tornar um jogador profissional. Eu venho me dedicando muito, eu acho que poucas pessoas sabem que, às vezes, quando eu tenho tempo livre, eu tiro assim para treinar, agilidade, força. Eu estou muito feliz que algumas pessoas venham me apoiando, aprimorar minhas habilidades. Eu fico muito feliz com aquelas pessoas que estão reconhecendo meu futebol. Poucos acreditavam que o MP3 chegaria a uma final de um torneio tão importante de Teresina, que traz visibilidade e auxilia a revelar talentos. O cara que ajudou e ajuda essa garotada é o Valdeilson, que está à frente do projeto há muitos anos. Depois de contribuir com outras categorias de base, em 2022, criou o time sub-20 e vem se destacando. Prova disso foi justamente conseguir a vaga na decisão do Metropolitano deste ano. Esse projeto foi criado no finalzinho de 2002 para cá. A gente foi criado o projeto do sub-20 e se, que a gente começa sempre a participar das competições, como do Piauiense, tudo. Mas o Metropolitano é um sabor muito especial para nós. Foi o primeiro ano que eu participei com os meninos no Metropolitano. E, graças a Deus, deu certo o projeto no começo, que a gente chegou entre os quatro, em treino chegamos em terceiro. E aí, graças a Deus, os meninos abraçaram-me com vontade. Nós treinamos mesmo de verdade, treinamos com garra, apesar que a gente treinou só dois dias na semana, terça e quinta, mas assim, os meninos sempre se comprometeram mesmo nos treinos, com determinação, com vontade, com força de vontade, mesmo nas dificuldades. Muitos vêm de bicicleta, quando não tinha condição de vir de 11, nem de aplicativo, tudo, a gente dava um jeitinho. E chegamos até agora, né? Chegamos, graças a Deus, estamos aqui, passamos e agora vamos para o próximo. Mais de 15 jogadores formam o time MP3 de futsal. Um deles é o Adrian, que sai do bairro Alto da Ressurreição só para treinar com um grupo na sede do MP3, no bairro Monte Castelo. Tamanho esforço já mostrou o resultado. A gente foi ganhando casca no campeonato, perdemos as duas primeiras, conseguimos recuperar, classificamos. Aí quando foi contra o campo larga, a gente veio pé no chão, na umidade sempre, né? A gente foi para o jogo com garra, raça. Isso aí que fez a gente conseguir classificar para a final, né? Aí a estratégia a gente não pode falar não que a gente está guardando para a final, isso aí. Com Deus, fé, muita fé e trabalho, a gente pode conquistar o título. Mesmo sem grandes recursos e condições mais adequadas para os treinos, os atletas e a organização do time vão ajudando uns aos outros no objetivo final. Ser campeão do campeonato metropolitano e ter o reconhecimento que merecem. O desafio será contra um time que é favorito, mas se depender da confiança e força de vontade deles, o título vem. Eu acho que vai ser um jogo muito bom de se assistirem, quem tiver oportunidade para o ginásio, a gente vai ver que vai ser um jogo muito de duelo, né? Vai ser um jogo muito, muito bom de se jogarem. Tanto na equipe MP3 como no ABB, a gente vai fazer um jogo, uma partida muito bonita. E a gente está preparando para isso, né? A gente vai buscar aquela questão. Sempre falo para os meninos, um título a gente já temos, que é visto, né? Tanta gente como a equipe adversária. Vamos buscar o próximo, que é ser campeão, né? A gente está se esforçando a cada dia mais e com o nosso esforço que a gente vem a ser campeão, né? O ABB é respeitando o time da ABB, que é um time bem qualificado. Você está para esperar um Joel goleador também nessa final? Pretendo, pretendo. Venho aprimorando meu chute, minha finalização. A gente vai ser campeão em nome de Jesus. Promete, viu, Ricardo? Promete muito. Jogaço. Beleza, Flávio. Obrigado. O Bom Dia Lep de hoje fica por aqui. Uma ótima sexta e um excelente fim de semana para todos.